A minha voz não cala, o nosso sonho 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 A minha voz não cala A minha voz não cala, o nosso sonho 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 E todas as emissoras é que dá mais audiência A nossa violência será direcionada A todos os purizados, nichos, caralhas Todos os apetóricos e grandes empresários Mandaremos todos eles para a puta que pariu E todos os vazios já não te otomai Só por violência daremos a paz Todos os vazios já não te otomai Só por violência daremos a paz Só por violência daremos a paz Os vazios já não te otomai Só por violência daremos a paz Não! Não! Não vou aceitar! São padrões de cruzão, não vai me afetar Sua vida é fútil, não vai me afetar Feliz sua vida é fútil, não vai me afetar Não! Não sou você! Eu quero ser você! Eu não sou eu com 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 você! Eu não sou você, eu não quero ser você Eu não sou igual você Eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu Eu vou te dizer melhor para o dotor Mas eu vou te dizer o que eu vou mexer Eu vou te dizer o que você quer gente Eu vou te dizer o que eu quero ser gente Eu vou te dizer melhor para ver gente em ti Qualche vida vai por um dia um rapido Vamos a pôr dentro da sua nuca Pode ser me dada da primeira puta Vamos a pôr dentro da sua nuca Vai! Vamos a pôr dentro da sua nuca